Olá a todos do canal, Adriano Araújo, vamos falar sobre o nosso querido Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus e algo galera foi revelado sobre o nosso querido Josinaldo, impressionante o talento do nosso querido Josinaldo, canta muito bem, gostei do louvor e eu vou compartilhar galera com vocês, eu amei as músicas do Josinaldo, também vou trazer do nosso querido Eliseu Silva TV cantando música mas galera, o nosso querido Eliseu Silva TV também canta muito bem, meus parabéns ao Eliseu que canta muito bem, vou trazer o Eliseu também cantando, tá certo? Vamos lá reagir ao vídeo do nosso querido Josinaldo cantando, canta muito bem, vamos lá. As coisas são investidas, né? E eu não consigo tocar, entendeu? E a gente vai fazer essa breve apresentação pra vocês, tá? Espero que vocês gostem e que a letra da canção venha tocar o coração de cada um de vocês. Cata muito bem. É bom lembrar que somos dependentes, pequenos e carentes, de abraço e perdão. É bom lembrar que somos imperfeitos, não temos o direito de julgar o nosso irmão. Se de repente alguém cair, pois nossa vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e fracassos. Para quem quer competir, o mandamento que Jesus nos ensinou, foi que ele nos amou, sem fazer a semissão. E esse amor preenche o céu, a terra e o mar, sem poder pra perdoar, qualquer que seja a transmissão. Então, pra que você atira a pedra de quem Jesus nos ensinou, você não foi chamado para ser um juiz. Errar é o mando, mas Deus é quem consegue a carta do perdão. Aprenda com Jesus e estenda as suas mãos, Deus leva o pecado e apaga as cicatrizes. O mandamento que Jesus nos ensinou, foi que ele nos amou, sem fazer a semissão. E esse amor preenche o céu, a terra e o mar, sem poder pra perdoar, qualquer que seja a transgressão. Então, pra que você atira a pedra em quem Jesus nos amou, crucificando a quem Jesus nos perdoou. Você não foi chamado para ser um juiz. Errar é o mando, mas Deus é quem consegue a carta do perdão. Aprenda com Jesus e estenda as suas mãos, Deus leva o pecado e apaga as cicatrizes. Deus leva o pecado e apaga as cicatrizes. Deus leva o pecado e apaga as cicatrizes. Show, rapaz! Meu Deus do céu, muito demais! Gente, coloca nos comentários aí o que vocês acham dessa melodia, dessa canção, do talento. Josinaldo também aqui, juntamente com seu amigo, fazendo a participação especial. Eu estou encantado. Muito bom, maravilhoso. Tem mais música? Tem mais? Pessoal, deixa nos comentários aí uma palavra de apoio. Se alguém estiver assistindo ou tiver interesse em investir nessa galera, estão aqui também. Estou encantado. Parabéns. Parabéns. O nome da próxima música? Vocês podem escolher, não tem. Qual o nome? Absoluta. Vamos lá, filho. Falca de vocês. Ele não recebe ordens e nem é mandado. Ele mesmo é quem manda e faz como ele é. É juiz que jura tudo sem ser subornado. Nunca se sente cansado, assim só ele é. Eu não tenho substituto, não tenho fiador. Não deve pra ninguém, não acha cobrador. É absoluto e não errei em nada. Vem tão selta do universo e tem um escritório dele. Não existe fila pra falar com ele. Acredita do mundo, Senhora marcada. E esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora E esse é o meu Deus, o sol faz a claridade perto de sua glória E esse é o meu Deus, não se rende, não se vende, é superior O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento Ele é mestre que ensina o conhecimento e a sabedoria é a lua dele Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselho, de seres humanos, toda honra, toda glória Seja nada ele, pra ele, por ele, com ele, esconde ele Aqui ou em qualquer lugar, queimando em tudo ele Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é o meu Deus, o sol faz a claridade perto de sua glória Esse é o meu Deus, não se rende, não se vende, é superior O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento Ele é mestre que ensina o conhecimento e a sabedoria é a lua dele Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselho, de seres humanos, toda honra, toda glória Seja nada ele, pra ele, por ele, com ele, esconde ele Aqui ou em qualquer lugar, queimando em tudo ele Pra ele, por ele, com ele, esconde ele Aqui ou em qualquer lugar, queimando em tudo ele Esse é o meu Deus Rapaz, bom demais, bom demais Pois é, galera, canta bem, viu? Possível Canta bem, gostei, meus parabéns ao Josinaldo e também ao Eliseu, né? Que eu vou trazer um vídeo com o Eliseu cantando O Eliseu cantando também canta muito bem Gostei do Eliseu cantando e eu vou trazer para vocês, né? Meus parabéns Meus parabéns pelo Josinaldo, canta muito bem Tem que investir na carreira dele mesmo e eu gostei E eu gostei, tá certo? Eu gostei e adorei Meus parabéns para o Josinaldo, por esse belíssimo talento, né? Sucesso, cada vez mais Tá certo? E eu gostei, né? E eu gostei Se vocês gostaram, galera Comente abaixo se vocês gostaram do Josinaldo cantando Maravilhosamente Canta muito bem O nosso querido Josinaldo E foi de arrepiar esse louvor, né? Esses dois louvores Que ele cantou, o nosso querido Josinaldo Merece todo sucesso Tem que ter um empresário Para investir no mundo gospel Do nosso querido Josinaldo Amei Tá certo? Meus parabéns, Josinaldo Continue assim, essa pessoa simples e maravilhosa Tá certo? Com a sua simplicidade Com a sua humildade E gostei da sua música Tá certo? Valeu aquele abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu Tchau, tchau